Tu sabias? Não sabia da gravidez. Mas sabias que a Mariana andava com o filho do Valerio? E se soubesse? Mas como é que tu foste capaz de esconder uma coisa destas da tua avó? Pela mesma razão que tu também vais esconder, Caetano. Eu? É que nem penses que eu vou fazer parte dessa traição. Mas poupa-me! Se tu gostas assim tanto da minha avó como dizes, chegou a altura de prová-lo. Sr. Caetano, a senhora condição não pode saber nada. Ela não o aguentava. Mas ela vai ter que saber mais cedo ou mais tarde. Não agora! Não enquanto estiver a recuperar. O que é que eu não posso saber? A senhora entendeu mal. O meu problema é de coração. Os meus ouvidos, graças a Deus, funcionam perfeitamente. Mónica, o que é que eu não posso saber? O que é que esta gente toda está a fazer na minha sala? Alguém faz o favor de me explicar o que é que se passa aqui. Foi... Foi a Marianinha que teve um acidente. A Mariana? Mas está tudo bem. Não sofreu nada. O Sr. Dr. Jacás esteve e diz que graças ao Sr. Santo Cristo não sofreu nada. Onde é que ela está? Está no quarto dela. A tia também... Então a minha neta sofreu um acidente e ninguém me dizia nada. Nós não quisemos preocupá-la sem necessidade, avó. Até porque agora está tudo bem. Não há problema. O que é que aconteceu? Foi na caldeira velha. A Marianinha estava. Escorregou. Caiu ao lago. Mas está tudo bem agora. Está dormindo. E o Sr. Dr. disse que ela precisa de repouso absoluto. Dás-me licença? Tia! A tia precisa descansar um bocadinho. É uma ordem do médico. Quem é este rapaz? O que é que ele está aqui a fazer? Miguel Valente. E o Sr. grandparents. Amém. Tia! Amém. 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 Como é que é ter um bebê, mãe? É daquelas coisas que não têm palavras para descrever. Mas tu vais descobrir. Enquanto o teu bebê for crescendo, tu te sustiesse um bocadinho. Tenho medo, não conseguia-me. Muito antes do teu bebê nascer, tu vais estar preparada. Nós temos sempre medo, sai. Medo de não sermos capazes. Medo de que o nosso bebê não esteja bem. É uma grande responsabilidade desde o primeiro mundo. Mas faz parte. Faz parte de nós seremos mães. Eu vou estar sempre do teu lado, Mariana. Não há nada que possas nos parar pelos nossos filhos. Mesmo estando muito longe, o que nos une é tão forte que nada nos vai separar. O que é bem-vinda lhe disse? O que é bem-vinda lhe disse? Fui eu que trouxe a Mariana. Então já pode sair. Eu vou ver como está a minha neta. Não ouviu o que lhe disse? A sua presença aqui já não é necessária. A Mariana atenderam uma clínica a fazer exames. Exames? Mas vocês não me disseram que ela estava livre de perigo? Dissemos, avó, mas nunca se sabe. Nunca se sabe o quê? O quê? Não lhe disseram? O que é que estão a esconder-me? Eu não acredito nisto. Como é que pensaram esconder uma coisa destas? O Miguel, vamos embora. A Mariana precisa descansar. Não se veja, Madalena. Por amor de Deus, menino. Quer dizer que eu vou fazer-te conta? Que não aconteceu nada? A Mariana atenderam uma clínica. A saúde dela e do meu filho são mais importantes do que qualquer outra coisa. O que é que está a dizer? A Mariana está grávida e nós vamos ser um filho. E ninguém pode fazer nada para impedir que isso aconteça. Ninguém. Nem mesmo a senhora. Não é possível. Tia, tenha calma. Não pode incomodar-se. Deixa-me. Isto é verdade. Mónica, isto é verdade. A Mariana está grávida. E o pai é ele. Não quero ouvir mais nada. A senhora... Nem mais uma palavra. Vem comigo, bem-vinda. Se pensa que eu vou deixar aqui... Miguel! Para uma mala para a Mariana. Ai, uma mala? Mas ela não precisa de ficar internada. Faz o que eu te digo. O médico disse que eram só os exames. Faz o que eu te digo. A avó já está boa. Mostra-me a tua mão. A outra. A outra. E agora vais dizer-me a verdadeira razão por que usas esse anel. E não admito mentiras nem evasivas. Quero saber tudo. Eu não encontrei este anel numa gaveta. Foi no Ilhéu. E foi o Miguel que o viu. E deu-me. E eu prometi que nunca o ia tirar. Porque o Miguel... O Miguel é... O filho do homem que destruiu a vida da tua mãe. Mas eu gosto dele. Não podes gostar. Olha para mim. Eu sou a tua avó. Ninguém gosta mais de ti do que eu. Esse Miguel... Ele é igual ao pai. Que vem aqui só para se vingar. Para nos roubar tudo o que temos. Para destruir a tua família. A tua família, Mariana. O teu sangue. Esse rapaz... é uma maldição. Nós vamos ter um bebê. Eu sei. Essa criança... Essa criança é a prova mais dura... a que Deus me sujeitou. A que Deus me sujeitou. Tu não devias sequer ter olhado para o filho do Jaime. Imagina o que ele terá feito... para conseguir isto. Tu ainda és uma criança, Mariana. Não conheces nada da vida. E por isso... deixaste de te enganar por ele. Assim como a tua mãe se deixou enganar por o pai... O Miguel não me enganou. Ele não é quem a avó pensa. Quando o conhecer melhor vai ver. Não quero conhecê-lo. Conheci o pai e conheço o irmão. E isso basta-me para saber com quem estou a lidar. Eu já perdi uma filha... por causa dessa gente. Se perder também... não sei o que vai ser de mim. Ouve o que eu te digo. Tu tens que sair daqui o quanto antes. Eu já mandei fazer as tuas malas. Tu vais hoje para Lisboa. O Caetano leva-te. Não. Eu não vou para Lisboa. Eu vou ficar aqui com o Miguel. E quando este bebê nascer... a avó vai gostar tanto, tanto, tanto dele. Tá bom! Eu tentei levar isto a banho. Mas tu não queres paciência. Tu vais para Lisboa, quer queiras, quer não. Pus só duas mudas. Porque a menina vai ficar pouco tempo na clínica. Se tanto que isto quiser. Eu disse-te para fazeres as malas da Mariana. Ela vai agora para Lisboa. Não! Tu não desafias, Mariana. A tua mãe tentou? A tua mãe tentou? Tu não desafias. Mas porquê que estou a demorar tanto tempo? Mariana tem de ir uma clínica. Deve estar a arranjar-se, com certeza. Eu vou lá. Não, não vais, não. E é você que me impede? Se for preciso. Miguel, vá lá. É melhor irem andando. Nós agora tratamos da Mariana. Eu saio daqui com a Mariana. Meitam isso na cabeça. Não me importa o que pense ao meu respeito. Este bebê é meu filho. Eu só saio daqui com a Mariana. Não vou deixar aqui sozinha. Quer dizer, podíamos ir à clínica. Pois, Miguel, nós vamos andando e esperamos lá. Não, esquece. É para o teu bem, Miguel. Nós estamos tão preocupados com a Mariana. Miguel, só vais arranjar problemas. Eu não quero arranjar problemas. Nem nunca quis, Mafalda. Agora não admito que ninguém se mete entre mim e a Mariana. Ninguém! O que é que se passa, bem-vinda? O que é que foi? Miguel, vai-te embora, por favor. Nós tratamos da Mariana. O que é que se passa aqui? O que é que faz aqui estes joias? Tu não te metes. Mete neste idiota daqui para fora imediatamente. Tu, tu dá-me só um pretexto. Não! Vamos embora pelo amor de Deus! Tu, cala! Tu, cala! Damos um pretexto. Põe na rua, nem que seja a pontapé. Inviatamente! Miguel, tu assim não resolves nada. Vamos embora, vamos embora. Sim, Sr. Cipriano. Vamos, 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 vamos. Porta da rueda calada. Vamos. Larga, Cipriano. Não se meta, a menina não sabe que isto. Larga-o! Vamos. Tens que ir ao médico. Não. Mas é preciso, Mariana. Eu vou-me embora. A minha avó pôs-me fora de casa. Mariana. Mariana. Mariana, estás bem? O que é que se passa-me eu? Vamos. Mas vamos para onde? O que é que aconteceu aqui? O que aconteceu é que esse filho também engravidou a Mariana. Mariana. E tu sabias? Vocês todos sabiam. E encobriram. Saiam já da minha casa. Todos. Mariana. Vamos lá acima. Temos que falar com a avó. Vamos. A Mariana também sai. Eu nunca mais quero vê-la nesta casa. O que é que a avó está a dizer? O que tu ouviste? Ela já não é minha neta. Deus, avó. Não, espera aí, Miguel. Espera aí. Alguém é capaz de me explicar o que é que se passa aqui? Leve o seu irmão daqui. E aquela rapariga também. Antes vai ouvir o que eu tenho para lhe dizer. Tu desapareces já daqui desta casa. Sim, sim. Juliano. Juliano. Há 30 anos tentou matar o meu pai. Perseguiu como se ele fosse um criminoso. Mas o que aconteceu agora devia mostrar-lhe que o passado volta sempre. E foi o que ele fez? O seu pai voltou para se vingar. Não, não foi para se vingar. Foi para fazer justiça. E justiça vai ser feita. Quer a senhora, quer a quer não. O que tentou evitar há 30 anos aconteceu agora. Nunca. Porque esta criança é neto do meu pai. E é seu bisneto também. Ele não é meu bisneto. Avó, é uma maldição. É uma maldição. Leve daqui a Mariana. Eu posso ter perdido uma neta, mas a família continua. Ninguém pode destruir o que levou 500 anos a construir. Avó, pelo amor de Deus. Vamos conversar. Leve-a. É a última vez que vê a sua neta. Saiam já da minha casa. Todos. E tu, Clara? Também, por favor. Ficas? João, à altura, vais ter de escolher. Ficas? Escolher? Também, não. Escolher o quê? Escolher entre a família e o amante. A tia ainda não percebeu porque é que eles chegaram juntos. Avó, deixe-me explicar-lhe agora. Avó, avó. Guarga-me! Avó! Ai, ajude-me! Avó! Avó, avó. Ela está a respirar. Ai, ajude-me! свой olho! Tchau, 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 tchau! Vão! 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 Obrigado.